Oi, tudo bem? Sou o Edir Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concurso. Eu começarei a partir de hoje a fazer um preparatório para o Correios. Vou começar pelas matérias de matemática. Nesse vídeo eu vou resolver várias questões de expressões numéricas. As expressões numéricas é uma matéria razoavelmente simples, mas derruba muita gente. Bom, eu vou estar desenvolvendo as questões de uma maneira bem tranquila para você prestar atenção e eu tenho certeza absoluta que você nunca mais vai errar uma questão de expressão numérica. E cai muito em vários concursos, não só do Correio. Ok? Então vamos começar? Eu vou começar com uma parte teórica simples aqui, mas você vai entender muito melhor na hora que a gente estiver desenvolvendo as questões. Ok? Então vamos lá. As expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Essa ordem das operações é bem definida para que haja sempre o mesmo resultado. Primeiro resolvemos dentro dos parênteses, depois dos colchetes e depois das chaves. As expressões numéricas são resolvidas da seguinte ordem. Primeiro nós fazemos uma potenciação ou radiciação. Mas atenção, onde que as pessoas acabam errando muito é que deve-se calcular na ordem que aparece na sequência numérica. Ok? Você sempre resolve a potenciação ou radiciação. Mas quando tiver as duas na expressão, é sempre na sequência da expressão. Ok? Depois que você resolve a potenciação e radiciação, você vai resolver multiplicação ou divisão. Mesma coisa, sempre indo na ordem da expressão. E depois que se resolver a multiplicação ou divisão, você vai resolver as adições, que seria a soma ou subtração. E a mesma coisa, deve-se calcular sempre na ordem que aparece na sequência. Ok? Eu fiz uma tabela resumo, que eu vou estar colocando em todas as questões, para caso você está fazendo, você está sempre dando uma olhadinha no início, se você tiver alguma certa dificuldade. Eu coloquei essa tabela aqui, que é as regras básicas das expressões numéricas. Então, você começa pela potenciação, radiciação, multiplicação ou divisão, e depois adição, que é a soma, né? E subtração. E a coisa que é muito importante, que as pessoas costumam errar muito e não prestam atenção. Sempre resolve de dentro para fora, porque as expressões numéricas, elas sempre estão nessa ordem aqui. Então, você tem que resolver de dentro para fora. Ou seja, primeiros cálculos que vão estar dentro dos parentes, depois dos colchetes e depois das chaves. Ok? Mas você vai ver que é simples essas regrinhas. Vamos, então, começar a resolver? O que eu vou fazer? Eu vou começar de uma expressão mais fácil, mais simples, e depois eu vou para uma mais complexa. Mas você vai ver que mesmo a complexa, você vai conseguir resolver muito fácil. Bom, todas as questões que eu vou resolver aqui, são questões de concurso. Ok? Então, vamos lá. O valor da expressão numérica 4 vezes 6 menos 10 dividido por 2 é... Alternativa A, 7, B, 8, C, 19, D, 22, E, 29. Eu vou colocar aqui ela um pouquinho maior, né? Para você poder visualizar melhor e a tabela aqui. Ok? Então, aqui nós não temos nenhum parentes, colchetes, nem chaves. Então, a gente vai levar o quê? Essa sequência das operações. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver o quê? Potenciação e radiciação. Então, nós não temos nessa expressão, nem potenciação, nem radiciação. Então, depois nós vamos resolver o quê? Multiplicação e divisão. Então, nós temos aqui, ó. Tanto uma multiplicação, como uma divisão. Então, uma coisa que as pessoas confundem. Qual é a ordem? Eu resolvo primeiro a divisão ou a multiplicação? Aqui na tabelinha, ó. Está explicando direitinho, ó. Deve-se calcular na ordem que aparece a expressão. Então, ou seja, a ordem é da esquerda para a direita. Então, nós vamos resolver primeiro a multiplicação, depois a divisão. Então, vamos lá. 4 vezes 6, 24. Menos 10 dividido por 2, é 5. Então, 24 menos 5 é igual a 19. A nossa resposta é a letra C. Bom, eu vou estar começando de umas expressões mais simples até umas mais complexas. Mas você vai ver que quando você chegar na mais complexa, ela vai ser muito fácil de resolver. Tenho certeza que você não irá errar mais questões de expressão numérica. Então, vamos para a próxima. O resultado da expressão numérica 12, mais, entre parênteses, 32 menos 15, vezes 3, é. Ele deu essas alternativas aqui. A 44, B 56, C 63, D 75, E 87. Eu vou colocar aqui, ela é um pouco maior, para você visualizar melhor. E a tabelinha aqui do lado. Então, uma coisa que você tem que prestar atenção. É simples, mas atenção. Você tem uma sequência, que você tem que fazer primeiro, potenciação, radiciação, depois multiplicação ou divisão, adição, que é a soma, né? Ou subtração. Mas sempre nesta ordem aqui, ó. Essa é a prioridade. Então, você tem que resolver primeiro dentro dos parênteses, depois dentro dos colchetes, e depois dentro das chaves. Isso é muito importante. Você tem que resolver sempre dentro, depois parte para fora, ok? Isso tem que ficar muito claro. Então, vamos começar. 12 mais 32 menos 15 é igual a 17 vezes 3. Agora, como já está só a expressão aqui, sem parênteses, a gente vai priorizar o quê? Primeiro a multiplicação, para depois a soma. Então, vai ser o quê? 12 mais 17 vezes 3, que é 51. 12 mais 51 é igual a 63. A nossa resposta é a letra C, 63. Vamos para a próxima. Bom, aqui a gente já tem parênteses e tem também colchetes. Então, aqui já vai aumentando o nosso grau de dificuldade. Então, vamos lá. Considerando-se a expressão numérica baixa, assinalar a alternativa que apresenta o resultado correto dessa expressão. Ele deu essa expressão e deu essas alternativas. Então, vou colocar a expressão em tamanho maior para ficar mais fácil de você visualizar e a tabela, caso você tenha dúvida e poder olhar. Então, como a gente sabe, primeiro resolvemos dentro dos parênteses, ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar essa expressão aqui, que é 50 menos... Agora, vamos resolver aqui no parênteses, que é 8 mais 4, 12, vezes 3, mais 2 vezes 6 menos 1. 5, ok? Então, aqui a gente já está vendo que nós temos que resolver primeiro agora dentro dos colchetes. Então, vamos resolver essa expressão. Então, vai ficar 50 menos... Aqui, primeiro, nós vamos fazer as multiplicações na sequência que ela aparece na expressão. Então, vai ficar da esquerda para a direita. Então, é primeiro 12 vezes 3, que é 36, mais 2 vezes 5, que é 10. Agora, vamos continuar resolvendo dentro do colchete. Então, vai ficar 50 menos 36 mais 10, 46. 50 menos 46 é igual a 4. A nossa resposta é a letra D, ok? Bom, ele quer saber o resultado da seguinte expressão numérica, que é essa daqui. Então, vou colocar maior. Você vê que ela está um pouquinho mais complexa, porque agora tem tantos parênteses, tem os colchetes e tem as chaves, ok? Vou colocar a tabelinha. Primeiro dentro dos parênteses, depois dentro dos colchetes e depois dentro das chaves. Então, vamos resolver? Primeiro, nós vamos resolver essa continha aqui. Então, vai ficar 200 dividido por 800, que é dividido por essa expressão aqui, 2 vezes 4, que é 8, ok? Bom, nós já fizemos o cálculo dentro dos parênteses. Agora, nós vamos resolver dentro primeiro, dentro dos colchetes. Então, vai ficar como? 200 dividido por 800 dividido por 8, que vai ser 100. Agora, essa é a resolução simples. 200 dividido por 100 é igual a 2. Nossa resposta é A. Continuando, agora, nós entramos numa expressão numérica que aborda também a potenciação. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui maior, para você visualizar. E continua aqui a nossa tabela. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que resolver, dentro dos parênteses. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 7, 12 elevado ao quadrado, menos 7 vezes 8 menos 2, que a gente tem que resolver dentro dos parênteses. 6 elevado ao cubo, dividido por 12, ok? Bom, agora, nós já sabemos que temos que resolver primeiro a potenciação ou radiciação. Nós temos aqui duas potenciações. Então, a gente tem que primeiro resolver elas. Então, vamos lá. Vai ficar, então, 2 vezes 144, que é 12 elevado ao quadrado, menos 7 vezes 6 elevado à terceira, que é 216, dividido por 12, ok? Agora, qual é a próxima sequência? Multiplicação ou divisão? E sempre na sequência que você vai resolver, ok? Isso é muito importante. É aqui que a maioria das pessoas erra. Sempre da esquerda para a direita. Então, vamos lá. 2 vezes 144 dá 288, menos 7 vezes 216, que dá 1512, dividido por 12. Bom, continuando a sequência. Primeiro divisão, depois subtração. Então, vamos continuar. 288 menos 1512, dividido por 12, que é 126. Então, 288 menos 126 é igual a 162. Então, a nossa resposta é a letra B. Então, você viu que é muito fácil expressões numéricas. Você sempre tem que levar em consideração, primeiro, potenciação ou radiciação, depois multiplicação ou divisão, adição, que é a soma e subtração. Sempre calculando na ordem que aparece na expressão, que é da esquerda para a direita. E também, sempre priorizando. Primeiro, dentro dos parentes, depois dentro dos colchetes, e depois dentro das chaves. Ok? Bom, continuando esse preparatório para os correios, no próximo vídeo, eu falarei sobre regra de três simples. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. E eu te espero no próximo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.